Bom, galera do Flamenguista de Papar na Língua, grande abraço, saudação rubro-negra. Aí, meu Deus! Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Aqui é a custódia, o Flamenguista sem papar na língua, trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Então, hoje, dia 4 de setembro de 2019, já pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Rapaziada, muita gente vindo no canal reclamando que não está recebendo notificações do meu vídeo, é muito simples, vai no sininho das notificações, clica lá nele, tira o sininho das notificações, conta até 10 segundinhos, clica de novo, vão aparecer duas opções, receber vídeos parciais ou ser notificado de todos os vídeos. Clique em ser notificado em todos os vídeos e aí sim você será notificado toda vez que eu postar um vídeo ou postar uma notícia na nossa comunidade. inclusive para o sorteio dos 70 mil, você será prontamente notificado quando eu entrar na live ou quando postar o vídeo. Valeu? Começando aí mandando um abraço muito especial para as filhas do Joel Souza, Jamiles e Marister, um beijo no coração dessas princesas aí, saudações obro-negras e para cima dele, Megão. Jorge Jesus, que teve mais uma semana, está tendo mais uma semana de treinamento, né, já que o Flamengo encara o Havaí em Brasília no sábado, às 19 horas. Vai ter a oportunidade de observar outro jogador atuando no time titular, trata-se do zagueiro Rodolfo e do jovem Reiner, que ele pediu, ele Jorge Jesus pediu, que não se apresentasse à seleção, né, que pedisse a liberação e assim foi feito. Sendo assim, né, o Jaque não vai contar com o Rodrigo Caio, né, que está suspenso, Arrascaeta na seleção, Berril na seleção, né, Bruno Henrique na seleção. Então ele vai com Rodolfo na zaga, Reiner no meio de campo e Vitinho ao lado de Gabigol lá no ataque. Esse será as três substituições que irão ser feitas. No mais, o time será Diego Alves, Rafinha, Rodolfo, Pablo Mari, Felipe Luiz, no meio de campo o Ilharão, Gerson, Gerson, Reiner e Everton Ribeiro. Na frente, Gabigol e Vitinho, né, Jorge Jesus aí voltou aos treinamentos ontem, né, o treinador teve no jogo de segunda-feira entre Fluminense e Havaí observando o time do Havaí pra preparar o time para esse jogo de sábado, né. treinador mostrando aí que de fato trabalha, que de fato é profissional porque segunda-feira, friozinho à noite, Maracanã, né, tem que ter muita vontade de ser campeão e esse é o pensamento de todos no Flamengo, né. Enfim, Flamengo vai ter um jogo complicado porque o Havaí briga nas últimas posições lá, né, na última posição, na verdade, e não será um jogo fácil não, pra quem pensa, né, então pra isso o Flamengo vai atento para o jogo, né, os 90 minutos como sempre para ganhar os três pontos, para trazer os três pontos para o Rio de Janeiro e assim no próximo final de semana, né, domingo às 11 horas, no outro final de semana, né, tendo mais uma semana de treinamento aí, vai encarar o Santos aqui no Maracanã pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, Deus quiser, Flamengo chegando à marca aí de 42 pontos nesse, ganhando esses dois confrontos aí. Quem vai apitar esse jogo diante do Havaí vai ser uma árbitra, né, e muita gente contestando a atuação dela no jogo do Fortaleza, né, árbitra paulista, mas o Flamengo não tem que se preocupar, Flamengo que eu falo, os jogadores em campo, né, não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em jogar bola, que é o futebol que o Flamengo vem jogando, né, não tem árbitro que possa atrapalhar, né, então quanto à parte de arbitragem que tem que se preocupar, é nossa diretoria, mas eu acho que não vai haver problema, né, é uma árbitra que tá tentando o seu espaço aí, acredito que ela vai apitar com seriedade, né, é o que tem que ser feito, até porque tem o VAR também, enfim, é se preocupar em jogar futebol e trazer os três pontos sem polêmica, é o que o Flamengo tem feito nos seus jogos, o Flamengo não se envolve em reclamações, polêmicas, né, e sim, joga, jogar futebol, né. Em contrapartida, tá tendo esse embrólio aí das declarações de Carlos Alberto e do Ricardo Rocha, mas isso eu já dei já a minha opinião no vídeo anterior e fica a cargo da diretoria tomar as devidas providências, as providências cabíveis, que tem que ser tomada sim, não pode passar em branco, mais uma vez eu repito. Valeu, nação, senta o dedo nesse like aí, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, nação, convida um amigo, convida o primo, convida o vizinho pra se inscrever nesse canal, que é o canal seu, que é o canal meu, que é o canal nosso, Flamenguista Sem Papa na Língua, valeu, valeu, fui, beijo no coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações.